A maior integração no combate ao desmatamento entre os órgãos ambientais, a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e as Forças Armadas apresentou resultados positivos em 2021. O mês de novembro registrou a menor área de alertas de desmatamento na Amazônia desde o início da série histórica, iniciada em 2015. Em novembro de 2021, se comparado ao mesmo período do ano passado, o desmatamento na região registrou queda de 19,5%. Houve ainda uma redução média de 12% nos alertas de desmatamento na Amazônia de agosto a novembro deste ano em comparação com 2020. Já as ações de prevenção e combate a incêndios também apresentaram resultados positivos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o ano de 2021 registrou uma queda de 16% nos focos de calor, em comparação com 2020. Os destaques ficam com os biomas Amazônia, queda de 27%, Pantanal, redução de 67% e Caatinga, menos 52%. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.